Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar nosso joguinho da Torre de Hanoi. Nesse vídeo a gente vai fazer o movimento das peças, então a gente vai controlar as peças ali com CSS e um pouco de JavaScript, né? E tornar clicável para a gente poder brincar com o joguinho. E aí no próximo vídeo a gente vai usar a recursividade para fazer o computador resolver também o problema. Mas primeiro, vamos construir aqui, vamos fazer funcionar. Vamos lá. Esse aqui é o jeito que a gente tinha deixado, né? Vamos colocar um pouco de animação aqui. Então vamos lá, olha só, a Torre, o After Disco, esse cara aqui, ele vai ter transição de... tudo em um segundo, só para a gente testar. Vamos ver o que acontece aqui, olha só. Vou inspecionar esse cara aqui. E vou mover ele da Torre 1 para a Torre 2. Olha lá. Não é exatamente o movimento que a gente queria que tivesse, né? Então aqui a gente vai ter que criar uma outra posição, que é a posição fora. A gente vai ter que movê-lo para essa posição fora, depois movê-lo para a Torre e para o lugar em que ele deveria estar, tá? Então vamos fazer assim, olha só. Vou criar uma posição aqui chamada P0. A P0 vai ter bottom de... aqui tem 200, vou colocar 350. 250. Desse jeito. Então a ideia aqui é, na hora que eu for mover um disco, eu vou movê-lo para P0. Aí ele vai sair. Aí eu vou mover a Torre dele. Então eu vou tirar aqui da Torre 1 e colocar na Torre 2. E aí lá na Torre 2 eu vou mandá-lo agora para a posição certa, no caso aqui, a posição 1. Beleza? Eu acho que é isso. Seria mais legal se eu pudesse fazer isso em dois movimentos. Só tira e depois já manda ele para o lugar certo. O problema é que se eu fizer isso, olha o que acontece. Da Torre 1 eu vou botar em P0. Ele saiu. Se eu só mover, ele vai fazer assim, em linha reta para cá. Não é o que eu queria. Então eu vou mover ele aqui, olha, quer ver, para Torre 2, posição 1. Viu? O disco não entra desse jeito no pino. Então aqui eu teria que fazer três movimentos. Não tem jeito. Vamos começar a escrever JavaScript. Botar esse script lá no final. E eu vou começar criando uma representação das minhas torres, que vai ser um array desse jeito assim. Legal. Então nessa torre aqui eu tenho os elementos começando do 5 até o 1. É assim que o jogo começa. 5, 4, 3, 2, 1. Assim. Eu vou criar uma função de renderização. Eu vou chamá-la de render. O que essa função vai fazer? Ela vai fazer Towers.Foreach para cada uma das torres. Eu tenho a torre e o ID. Aqui é o índice, né? Na verdade. Então o FogInk. Eu já vi programador JavaScript que não sabe disso. O Foreach que dá dois parâmetros. O primeiro é o elemento que ele está iterando mesmo. Então as torres ele vai pegar o primeiro elemento é esse aqui, o segundo é esse, o terceiro é esse. O segundo parâmetro é o índice. Então está aqui, ó, 0, 1 e 2, está vendo? Vou aumentar aqui, facilitar a vida da galera aí do celular. E aqui também, né? Sempre pedem, eu sempre esqueço. Então torre, a ID da torre, legal. Para cada uma das torres, eu vou enterar nela. E aí eu vou ter o disco e a position. Ah, sim. Teria que ter um jeito aqui de eu marcar o disco que está na position 0, né? Mas não vou me preocupar com isso agora, não. Depois eu vejo isso. Agora o que eu quero fazer é, para cada torre, para cada disco, eu vou fazer. Document Query Selector. Aquele disco. Eu removo. Todas as posições. Todas as posições. Hino. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu vou adicionar o TowerIQ mais um, porque minhas torres lá, as classes começam em um, mas no JavaScript a contagem começa no zero. E vou adicionar a posição, que é o mesmo esquema, Position mais um. Beleza. Então, eu vou pegar os discos aqui, olha só, é para a gente testar, eu vou tirar essas posições deles, deixar assim. E veja que eles estão no lugar certo aqui, quer dizer, o meu renderizador funcionou. 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 Agora, quando eu tiver que mover um disco... Opa, caps lock sem querer. Funcion move disk to tower. Funcionou. 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 class list add p0. Vou mandar o disco para aquela posição 0 lá. Aliás, não é o disco, é front tower to tower. E aí que eu descobri o disco, vou deixar a variável disco ali mesmo, né? O disco é igual às torres front tower, ponto pop. Eu vou tirar de lá. Towers to tower, ponto push o disco. E aí um set timeout, chamando render. Dali a um segundo. Eu acho que não é isso não, mas vamos ver. Move da 0 para 1. Ok, a render tinha que ser chamada assim. Move da 0 para 1. Faltou tirar a posição 0 desse cara, né? Deixa eu ver o que acontece aqui. Olha lá, ele está com a p0 ainda. Se no final eu tirasse a p0 dele... E tinha que tirar a p5 também. Será que não pode fazer remove desse jeito aqui? Olha só. Acho que não. Tem que ser positions, ponto for each. Positions. Será que o remove tinha um apply? Também não sei. Vamos descobrir. Vamos lá. Isso. Agora só faltou aquele negócio que eu falei, que ele tinha que fazer a curva ao ir para lá, né? Depois a gente aumenta essas velocidades, tá? Está muito devagar aí. Eu deixei devagar porque fica mais fácil da gente inspecionar, ver o defeito aí. Tudo bem. Mas depois a gente aumenta elas. Então, o CSS transition, ele tem um delay, quer ver? Tem uma propriedade delay. Olha só. Ele tem delay, duração, propriedade e a timing function, tá? Então... É, aqui não deu nenhum exemplo. Dá coisa difícil, eles não dão exemplo. Tá bom. Tudo bem. Então, olha só. Eu vou mandar um transition aqui de left em um segundo e de bottom. Vou colocar um segundo em um segundo. Acho que é assim que faz o delay. Vamos ver. É. É assim que faz o delay. O problema é que aí eu teria que ter esperado ele subir. Então, lá no meu script, a função de renderização aqui, ela tem que ser chamada depois de dois segundos e não de um. Vamos tentar de novo. Mover, vai subir, vai para lá e desceu. Perfeito. É isso aí. Funcionando. Vamos mover para outra torre agora, para ver o que acontece. Muito bem. Agora, vou mover da 1 para 2. Olha lá. Já estou resolvendo a torre de Hanoi aqui. Só que ele está permitindo fazer coisas que ele não deveria, como por exemplo... Isso. Isso aqui nunca poderia acontecer. O disco grande em cima do pequeno, né? Então, não pode. Não pode. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa função move, a gente não vai mexer nela. Vamos tornar esses elementos tower aqui clicáveis. Então, vamos deixar eles bonitinhos aqui para clicar. Olha só. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. E no hover. Cursor pointer. Está vendo? Dá uma acendidinha ali para o cara saber que ele pode clicar. Não está fazendo nada ainda quando clica. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. Cursor pointer. A ClickTower podia só levantar o discozinho também, né? Eu vou criar um buffer de movimentos aqui, olha só, Movements é igual a um Array. Se Movements tem alguma coisa dentro e Movements 0 Length for 1, quer dizer, eu cliquei em uma torre e o movimento está pendente, Movements 0.push N. Se não, Movements.shift, faltou o ponto, N. Então, isso aqui está criando um Array de Movements. Eu vou colocar esse Array para fazer console.log aqui só para você ver. Curioso, está vazio. Ah, não é Shift, é UnShift. Assim vai ficar vazio mesmo. Então, eu clico aqui, clico aqui, olha lá. Eu tenho aqui um movimento dizendo Move da Torre 0 para 1. Depois aqui e aqui. Então, agora eu tenho dois movimentos, Move da Torre 0 para 1, depois Move da 1 para 2. E isso é uma fila, está vendo? Eu vou colocando sempre no começo e depois eu vou tirar do final. Está vendo aqui? Se eu clicar no disco, ele não pega o clique na torre. Isso é facinho de resolver. Eu vou aqui no disco e vou colocar a propriedade CSS Pointer Events Noni. Porque agora, olha só, o clique aqui é clique na torre também. Funciona, beleza. Então, eu criei uma fila de movimentos aqui. E cada vez que eu clico numa torre, ele vai adicionando o movimento ali. E aqui a gente vai fazer assim. Um set interval de uma função que vai rodar a cada 3 segundos. E que faz o seguinte. Estou escrevendo atrás da minha cabeça aqui. Se tem movimentos e se o último movimento tem comprimento de 2, E aí eu arranco esse movimento da lista, porque eu vou processar ele já. E aí eu chamo o Move de M0 para M1. Então, está lá, está vendo? Está devagar, claro, porque eu queria debugar as animações aí e tal. Mas, ele está funcionando. Depois daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E agora é só ficar olhando. Vamos ver. Vai funcionar. Olha aí. Então, vocês percebam que eu cliquei para resolver, né? E isso entrou num buffer de movimentos. E agora ele está fazendo sozinho ali os movimentos do meu buffer. Então, o que eu preciso fazer para deixar esse negócio interativo agora? Já que eu já debuguei, as animações estão funcionando direitinho e tal. Agora eu posso diminuir os tempos, simplesmente diminuir os tempos. Então, aqui, olha só. Essa transição que estava em um segundo aqui, eu vou deixar em ponto 2. Desse jeito. Vamos ver. Move daqui para cá. Está aí. Está razoavelmente rápido o movimento. Agora aqui, eu vou deixar rodando a cada ponto 6. Opa, aqui não é ponto 6, é 600 que eu escrevo, né? Aqui em milissegundos. E na render, não, na move aqui, eu tinha um timeout também. E esse aqui, que eu vou mandar rodar a cada 400. Assim, vamos ver o que acontece. Aí, olha. Lugar errado é aqui. Muito bem, muito bem. Está funcionando aqui e tal, né? E eu tenho uma fila de movimentos. Quer dizer, se o computador resolver o problema, a gente vai simplesmente colocar essa resolução lá e a animação já está pronta. Agora, eu só queria fazer com que movimentos inválidos não acontecessem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu clicar no disco grande e mandar por cima do pequeno, ele está indo. Isso aqui também não poderia acontecer. Então, vamos fazer o seguinte. Depois que eu peguei o disco, eu vou fazer se... 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 Vamos lá. Então, eu movo daqui para cá, ele vai, eu movo daqui para cá e ele não vai, ele se recusa aí. Você podia piscar vermelho aí e tal, sei lá, para dar uma emoção para o negócio, mas não é esse o nosso objetivo agora, daqui você pode pegar esse código e melhorar, deixar o jogo super interativo aí, tirar esse delayzinho no clique, fazer tudo funcionar, você pode, olha, aconteceu algo curioso aqui, ele deu um pop e... Eu teria que devolver ele para a torre lá. Como nascem os bugs? Vou fazer uma série aqui no meu canal, um curso de criação de bugs, ensinar você a criar bugs aí. Deixa eu tentar um inválido, ok, fiz o movimento inválido, vamos ver se o pop aí, agora deu certo, consertei o bug. Olha, está funcionando. Que beleza, hein? Muito bom. Está resolvido aí, fizemos o tabuleiro da torre de Hanoi. Agora, no próximo vídeo, esse é um problema clássico de computação, que é o que a gente vai resolver no próximo vídeo, mas ele é muito legal, porque ele mostra a recursividade, a programação dinâmica sendo usada aqui. A gente vai resolver esse problema e você vai ver que a gente escreveu muito código até agora. Resolver vai bem pouquinho código, é bem simples em resolver, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, deixa seu comentário aí, diz o que você achou. Valeu!